O Ministério da Saúde comprou 4 milhões e meio de medicamentos utilizados em pacientes que desenvolvem formas graves da Covid-19. De acordo com o ministro Marcelo Queiroga, os insumos foram comprados nos Estados Unidos com apoio da Organização Pan-Americana da Saúde. Marcelo Queiroga disse ainda que a primeira remessa chega hoje ao Brasil e o restante nos próximos 15 dias. Insumos para o chamado kit de intubação orotraqueal, anestésicos, sedativos, bloqueadores neuromusculares. Um investimento total de 17 milhões de dólares. Aproveito a oportunidade para agradecer ao embaixador dos Estados Unidos do Brasil, Todd Chapman, pelo apoio que tem dado ao nosso governo nessa ação muito importante para o sistema de saúde do Brasil.